Este recado é exclusivamente para você, já que o metanoé deste sábado, véspera do Dia das Mães, você não pode perder. Por exemplo, em nosso editorial, a Unirb Faculdade Regional da Bahia e o seu moderníssimo campus universitário na cidade de Alagoinhas. Na verdade, a Unirb Alagoinhas, assim como a Unirb Salvador, segue o mesmo padrão da excelência do ensino de qualidade. Aqui também a gente tem projetos de responsabilidade social, hoje estamos aqui falando do núcleo de prática jurídica, dentre outros projetos que a gente realiza com associações parceiras, sempre focando nessa interatividade com a comunidade. Em inovação, o Brota Center, o shopping de Brotas, o melhor centro comercial de barco da cidade. O Brota Center está, de venta em polpa, promovendo este grande dia, que é o Dia das Mães. Para você participar, precisa vir aqui no Brota Center e comprar acima de 50 reais. Em tecnologia, a Tecnoquadros, tecnologia em quadros elétricos, especializada em equipamentos da mais alta confiabilidade. Tecnoquadros é uma empresa que se preocupa muito com inovações tecnológicas, já que a gente está nessa atividade de tecnologia. E a gente hoje tem uma grande preocupação em trazer confiabilidade. No especial, a Vale Agro, presente na região metropolitana e no interior da Bahia. Olha, a Vale Agro hoje oferece aos seus clientes produtos veterinários, medicamentos, em geral, ração. Em histórias de sucesso, a qualidade de vida disponibilizada à terceira idade, através de uma educação complementar. A faculdade de maturidade na Bahia é uma honra para os baianos, porque é um projeto de vida para as pessoas que estão na sua fase do envelhecimento, da sua maturidade. Em destaque, a repercussão positiva do livro Eu Confesso, de autoria da jornalista Aline Castelo Branco. É um livro muito bacana, tem uma história surpreendente, um final incrível. E eu acho que ensina a todo mundo o que é esse papel da amante, que não é tão coisa ruim, não. Mas, sobretudo, a descoberta de um grande amor, porque, na verdade, todo mundo precisa amar e amar muito. O empreendedorismo, as pequenas empresas baianas sendo convocadas pelo Fomenta Bahia 2012. É importantíssimo a realização desse evento, tendo em vista que o objetivo dele é informar as micro e pequenas empresas a disponibilidade de recursos do governo. Teremos ainda depoimentos importantes de alguns dos nossos parceiros. A gente tenta levar ao cliente, não só o produto em si, mas uma solução. Ou seja, como é que esse produto se encaixa no cliente, como é que a gente pode ajudar ele. Isso aí mostra que a nossa marca está forte e estamos aí. Vamos tocar 2012 com... melhor, talvez, ainda, porque nós vamos ter maior produção do que em 2011. É o melhor da Bahia, é o frango que todo mundo conhece. Quem não conhece, precisa vir conhecer. Eu aprendi aí com o professor Jossi. Ele vai identificar as manias, os dados, o que é que une as pessoas que são bem-sucedidas. Hoje, dos historiadores, vamos dizer assim, atuais da cidade do Salvador, do estado da Bahia, Francisco Senna se destaca. No bairro de Brotas, o novo salão de beleza, que é o Dona Bela. Chegou com inovação, um lugar bem fácil de você chegar, na esquina aqui do Aristide Maltês. O Metanoia é tudo isto para este sábado. Aguarde um pouquinho só, voltamos já, já. Minha família confiou na minha escolha, confio em você também. Na Unirb, a família pode confiar. Inscrições abertas. Tecnoquadros, tecnologia em quadros elétricos. Frango do Moura, o Adão de Inusales, número 20. Telefone 3461-393. Queijo Milano, qualidade nacional, padrão internacional. Shopping Brotas Center, tudo o que você precisa está aqui. Eletro Center Materiais Elétricos, distribuidor exclusivo ABB, em todo o Nordeste. Faculdade 2 de Julho, nosso passado a favor do seu futuro. Você pediu e a Câmara de Vereadores fez a lei. Salvador agora tem projetos e programas gratuitos de planejamento familiar. Mas você precisa conversar sobre o assunto. Seja cidadão e faça a sua parte. Olá, bom dia. Estamos começando mais um Metanoia na TV, com 10 anos de veiculação na televisão baiana, evidenciando organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Dispomos de estúdio próprio, com equipamento de última geração e equipe móvel, composta de repórter, cinegrafista e editor. Para a produção de documentários televisivos, através de entrevistas, depoimentos e imagens, com exibição assegurada na TV Aratu SBT, no YouTube e Aratu Online. Serão fornecidos DVDs personalizados para arquivo dos nossos parceiros. Já computamos 9 mil participantes e 4 mil conteúdos temáticos. Aqui, para nós, isto é pura Metanoia. O Metanoia na TV, com certeza, fica muito melhor com você. Após os nossos parceiros e nosso editorial, a Unib Faculdade Regional da Bahia e o seu moderníssimo campus universitário, na cidade de Alagoinhas. O Metanoia volta logo, logo. Aguarde. Existem várias formas de transmitir confiança para nossos filhos. Pode ser um abraço, uma torcida e um exemplo. Quando eu escolhi fazer parte da primeira turma da Unir, eu também estava dando um exemplo de confiança para a minha família. Paulo é advogado, formado na primeira turma de Direito da Unir. Diego ainda é aluno e já está aprovado na UAB. E o Flavinho está cursando o sexto semestre de Direito. Minha família confiou na minha escolha. Confio em você também. Na Unir, a família pode confiar. Inscrições abertas. Você pediu e a Câmara de Vereadores fez a lei. Em Salvador é proibido usar espetinhos de churrasco, copos e garrafas de vidro nas festas populares. Mas sair de casa calmo ajuda muito. Seja cidadão e faça a sua parte. Metanoia na TV é aqui, na TV Aratu, é no SBT. Apresentação, Renato Ramos. Já atingimos 9 mil participantes. São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia. Em educação, saúde, empreendedorismo, gestão e associativismo. Metanoia na TV é um programa muito especial, exclusivo pra você. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos. Telefone 9973-0136. E-mail metanoianatv.com Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo, através do YouTube. E o Metanoia fica hoje por aqui. Aproveitamos a oportunidade para sugerir uma agradável ideia metanoica. A mãe da gente é o mais inevitável, às vezes exasperante e carente. Seja qual for a nossa idade, cultura, país, etnia ou classe social, nos fará a mais dramática e pungente falta, quando um dia nos dermos conta de que já não temos mais ninguém a quem chamar mamãe. São lições da escritora Lia Luft. Uma excelente semana para todos. Parabéns e feliz dia das mães. Obrigado pela sua companhia. E até lá. Mamãe, mamãe, mamãe Eu te lembro o chinelo na mão O avental todo sujo de ovo Se eu pudesse eu queria outra vez, mamãe Começar tudo, tudo de novo Eu te lembro o chinelo, 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 eu te lembro o